Eu tô custando acreditar que eu tô começando esse vídeo toda mulambenta, gente, mas não tem outro jeito, eu tô numa mega faxina aqui, então me entendam, por favor, e eu vou dar meu oi assim mesmo. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, com a minha câmera torta, inclusive, minha câmera torta, mas sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente, mais um Sandra Todo Dia, um Veda aqui, que estamos gravando. Gente, eu estou numa faxina aqui, nem vou enrolar muito com essa introdução, porque estou tentando fazer... Tô tentando, gente, confesso que tá demorando muito pra gravar esses vídeos aqui, eu acho até melhor eu dar continuação deles lá no Instagram pra vocês, tá? Vamos conversar a respeito disso aqui nos comentários, mas eu tô achando que tá... não é que tá dando trabalho, tá dando trabalho sim, mas o que que tá acontecendo? Eu tô demorando muito e eu não sei se vai render esses vídeos de Organize Desapega filmando pra vocês. Na verdade, eu tô só fazendo a introdução do vídeo, porque eu já gravei a primeira parte, eu fiquei praticamente a manhã inteira pra gravar, tipo, uma parte do vídeo só, onde eu poderia ter gravado três. Então, eu não sei se eu vou continuar, se eu vou conseguir continuar fazendo todo o Organize Desapega por aqui. Eu tô pensando em, depois desse vídeo de hoje, eu tô falando com vocês pra gente conversar depois do final do vídeo, tá? Depois desse vídeo de hoje, gravar a organização só da gaveta da Colourpop, que eu sei que vocês querem muito ver, eu já aproveito e mostro minha coleção pra vocês, e aí depois eu mostrar, assim, de resto lá no Instagram pra vocês, tá? Vamos conversar a respeito, é só pra tentar economizar tempo, mas eu tirei bastante coisinhas aqui das minhas primeiras gavetas. Deixa o joinha se você gosta desse tipo de vídeo, que também já é um tipo de feedback pra mim. Se inscreva aí no canal se você não for inscrito, ativa o sininho das notificações e bora organizar aqui minhas gavetas comigo. Vamos lá, gente, começando pela primeira gavetinha de blush aqui. Tcharam! Olha a situação. Isso porque falta blush pra colocar aqui, né? Então a gente vai tirar isso aqui tudinho. Vamos fazer uma limpa nesse aqui tudinho. E vamos ver o que fica e o que vai. Achei uma fotinho minha aqui, dá uma olhada nisso. Isso é foto de passaporte, gente. Será que é útil ainda? Será que eu ainda pareço com essa foto aqui? Essa aqui é diferente. São duas diferentes, olha isso. Olha, gente, eu tô tirando vários aqui. É que não tem coisa da câmera aqui, mas eu tô tirando vários aqui já pra colocar nos desapegos, tá? Desses daqui, sim, a maioria são nacionais por motivos de. Já expliquei pra vocês em outros vídeos. Eu não tenho nada contra os produtos nacionais. O que acontece é que eu tenho poucas parcerias. Inclusive, ó, que nem eu tô pegando aqui essa caixinha. Mas eu tô deixando alguns que eu gosto aqui, tipo o Ruby Rose, a Pop. Esse daqui só por causa que tem essas patinhas aqui, ó. Da My Life eu tô deixando. Da Filó, da Drid, que eu amo. Aqui eu tenho o contorno blush iluminador 1 e 2 da Drid. Eu vou doar 1 e vou ficar com 2, tá? Aí aqui que eu tava olhando, eu tenho vários blushes da Katarina Hill. Desses pequenininhos que eu nem tive a oportunidade de usar com vocês em vídeo. Eu acho que eu já até deixei alguns, né? Eu vou ficar com esse aqui e vou doar os outros dois, tá? Tô primeiro separando aqui, desses aqui, quais que eu vou ficar. E aí depois a gente já arruma ali a caixinha. Tenho Nars, esses pequenininhos aqui que eu também vou doar. Na verdade, eu vou ficar só com um, que é bom pra viajar. Tirar esse pequenininho orgasmo aqui da Nars. Já arrumo. Vou tirar esse aqui da NYX. É lindo, gente. Mas a ideia é diminuir, né? Achei dois da LF Pro, porém eu vou ficar só com um, tá? Eu vou ficar com esse aqui e vou tirar esse aqui. Marisade, eu já tinha falado pra vocês. Eu vou ficar com Sunset, que é o que eu mais uso. E tem um outro vermelhinho. Esse. Esse aqui que eu gosto. O nome dele é Hot Pink. E aí eu vou tirar os outros dois da Marisade. Esse aqui é novinho. Eu comprei a última vez que eu fui pro Brasil, ó. Em não usável. Em usável, quer dizer, nunca usei. Olha, eu sabia, eu tinha certeza que eu tinha um blush cremoso da Milani, ó. Eu não mostrei no vídeo de blushes cremosos que eu gravei pra vocês, mas eu tinha certeza que eu tinha. Inclusive, ó. Da Pop. Bem parecido, né? Esse aqui eu guardo de recordação, gente. Eu sei que é antigo, que tá vencido. Faz mais de cinco anos que tá vencido. Mas eu guardo de recordação. E se precisar, eu uso também. Porque eu já falei pra vocês. Minhas coisas aqui são limpas. E eu uso. Ó, tem dois aqui da Bruno Tavares. Da Cabe aqui. Gente, que eu tô esvaziando. Três. Eu achei três da Bruno Tavares. Esses dois e esse aqui. Esse é fofo. Ai, muito fofinho o chinês. Mas eu vou dar embora pra diminuir espaço. Ó, tô tirando esse aqui novíssimo, que eu só usei uma vez, da Jacqueline. Que eu achei que ficou clarinho pra mim. E vou colocar lá também. Vou tirar um aqui da Maybelline. Eu mostrei ele em vídeo pra vocês, gente. Ele é fofo demais. Mas, como eu falei pra vocês, tô querendo diminuir volume. Até porque tem mais blush pra colocar aqui. Tenho esse lindão aqui da Elf, mas vou mandar pra vocês. Gente, eu vou mandar embora também o da Marília Mendonça. Com todo respeito a ela, tá? Mas eu não uso. Então, vou tirar. Vou dar esse aqui da Physicians também. Gente, eu só passei o dedo nele. Minha decepção... Apesar da cor dele ser bonita, minha decepção com ele foi grande. Pelo fato dos moranguinhos só serem em cima. Mas, sabe assim? Tipo, eu fiquei muito decepcionada por causa disso. Se eu não vou usar, vou colocar no desapego também. Achei mais um trio da Bruna Tavares. Aquele de final de ano, ó. Que tem até esse aqui, que vocês me falaram bastante. Que tinha aqui, que eu mal usei. Então, vou deixar eles aqui juntinhos. Essa paleta aqui, ó. Eu vou doar também. É uma paleta completa de blush iluminador. Ela suja um pouquinho aqui, gente. Porque ela é branquinha, mas eu usei pouquíssimas vezes, tá? Acho que o que eu mais usei foi esse contorno aqui. E esse trio aqui da Dalla, eu também vou dar, gente, em tocar. Não usei. Não usei. Nem sei se é bom ou se não é. Eu acho que talvez eu tenha colocado o dedinho aqui. Mas eu vou dar... Eu vou dar porque eu não usei. Vou encaixar aqui. Na verdade, eu acho que eu vou encaixar aqui, gente. Deixa ali pra botar a paleta. E aqui eu vou colocar, tipo, os meus quartetinhos. Tipo, o meu da Nars. Eu tenho esse aqui da Elf, gente. Mas eu vou doar ele também. Porque ele é, tipo, inspiração da Nars, né? Vou colocar os dois da Bruna Tavares. Tá vendo, gente? Por que que eu comprei os dois? Eu podia ter comprado só um, né? Ah, tá. Porque eles são bem diferentes, né? Um é totalmente terracota. Eu ia falar. Podia ter escolhido um e pego. Mas é que eles são muito diferentes. Vou colocar também o quarteto que eu tenho da Nena Secrets. Nunca usado. Olha aqui, ó. Olha que fofo esse, gente. Creamy Rose Cream. É paleta... Ele serve tanto... Eu nem sei se... Eu vou ter que passar meu dedinho aqui. É, ele é cremoso. Eu acho que veio alguma caixinha minha da Box Charme. Eu vou dar também. Porque eu nunca usei. Não tô usando. Pra que que eu vou ficar, né? Aí eu tenho esse grandão aqui da Lancome. Que eu vou botar aqui junto. Na verdade, esse aqui é bronzer, né? Bronzer e iluminador. Levo com blush também. Deixo aqui tudo juntinho. Aqui eu tenho os meus iluminadores da Dior. Cadê eles? Ó, os dois. Que eu também acabo deixando aqui junto com os blush. Porque como tá aqui na minha penteadeira, fica mais fácil de pegar caso eu queira usar. Entendeu? Aí o meu famoso Orgasmo Laguna da Nars também. Que tá todo grudento. Que eu já reclamei dessa embalagem horrores. Tentando aqui selecionar por tamanho. Essa da Morphe eu já usei, gente. Olha. Vou colocar a da Morphe aqui também. Esse triozinho que eu tenho, ó. Tô quase dando ele pra vocês. Vou dar, gente. Quase no uso. Vou colocar aqui também nos apegos. Tem essa daqui da Sigma. Eu tenho certeza que a Jéia não vai ficar brava se eu doar, né, amiga? Ela é linda. Mas essas cores são clarinhas. Acho que essa aqui seria a única que daria, assim, pra mim, sabe? Que eu gosto mais. Eu ficaria com a paleta só por causa de um blush. Eu tenho certeza que a Jéssica não vai ficar triste. Porque ela sabe que vai pra alguma de vocês. E ela dá de coração. Eu amo a minha amiga. Então eu vou colocar ela nos desapegos também. Essa aqui que eu tenho da Lorac é de coleção, gente. Por isso que eu vou mandar ela aqui. Essa da Estética, se eu não me engano, ela é de contorno. E tá toda melequenta. Eu nem sei o que ela tá fazendo aqui. Ela tinha que estar na gaveta de contorno. Vou levar de volta pra lá. Aí esses, assim, soltinho que foi a Jéssica que me deu, que eu acho que eu uso mais, eu vou deixar aqui. Tem Sigma, tem Júvias, que eu ganhei. Acho que eu ganhei das cinco presentes pra mim. Lancome. Olha isso. Dá até dó de usar esse blush, gente. Eu guardo, assim, tipo, até no saquinho de coleção mesmo. Tá aqui. É porque eu tenho muitos blushes pra testar ainda. Tem um único da Clarins, então eu vou ficar com ele. Até porque ele também é lindo, ó. Aquele trio de contorno da Benefit, eu também vou deixar aqui, junto com a paletinha da Lorac. Eu tenho esse gordinho aqui também da Bela e a Fera, que também é de coleção. Ele cabe aqui, vou deixar ele aqui. Atma Graff, Rose Ink. Nossa, eu tenho dois da Pur, gente. Eu vou ficar com aquele. Nossa, eles são muito parecidos. Cadê? Tá vendo? E eu achava que era um só, aí a gente acaba pegando o mesmo, né? Olha como eles são parecidos. Eu vou ficar com... Eu vou ficar com esse aqui e vou doar esse, tá? Vou colocar minha paletinha da Anastasia aqui também. Cadê? De pezinha. E tem o meu triozinho da Urban Decay, que é muito parecido com a paletinha da Anastasia, que eu também vou deixar aqui de pezinho. Esse aqui também é clarinho, né? É, o contorno é clarinho. Eu vou tirar a paleta inteira. Tipo, eu não quero ficar com um produto só por causa de um... Com uma paleta inteira por causa de dois... De um ou dois produtos. Ou serve ela inteira ou não serve, entendeu? A não ser que eu ame demais aquela que tem ali. Tem uma da Laura Geller. Fofa, cremosa. Vou deixar. Do pet que tá. Que é aquele rosão lá que eu comprei. Vou colocar ele aqui também. Kelvin Alcum. Ai, que lindo. Nossa, nem lembrava desse blush. Vou deixar ele aqui pra eu experimentar, pra ver como que ele fica. Na verdade, ele é um bronzer, né? Como um iluminador. Eu vou tentar usar ele como blush, gente. Se não funcionar, eu também vou colocar no desapego, viu? Não é porque é da de frente que eu vou ficar, não. É que eu só tô colocando ele de volta porque eu não lembro, assim, dele. Ou se mesmo ele é possível usar ele. Se não for possível, vai junto. Olha, três da tarde. Eu vou ver qual eu gosto mais. Esse. Vou doar esses dois e vou ficar com esse aqui. Tem mais um grudento da... É o Torrid. Mais um grudento. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse aqui. Diz que com a acetona sai, né? Eu vou acabar fazendo isso. Eu tô passando aqui um produto, mas se ele continuar grudento, eu vou tentar tirar com a acetona. É, vai continuar. Vou tentar. Vou deixar até ele fora. Tem mais um aqui da Lancome. Vou dar esse aqui pra vocês, gente. Da Lancome, ó. Eu tenho outros lá. Que eu coloco aqui. Aí tem aquele... Esse aqui eu falei que ia colocar nos não usados, né? Pra usar. Eu vou mesmo. Da Sabrina Sato aqui. Desse lado aqui. Não tá muito bem dividido, tá? Tem o da Nina Zico e o da Bruna Tavares aqui, porque eles são maiores. Mas eu tô tentando separar assim, nossa. Eu espirrei o álcool aqui. Eu deixei a da Bruna Tavares e a da Nina Secret aqui, porque eles são maiores. Mas eu tô tentando assim, deixar nacionais e farmácia aqui. E os importados um pouco mais caro aqui. Por quê? Porque na hora de pegar, fica mais fácil de eu saber onde tá. Entendeu? Porque se ficar tudo misturado, eu não vou saber. Eu já sei que aqui tá em nacionais e os de farmácia. Olha isso que coisa mais linda da Ana Suí. Não sei por que eu não usei ele ainda também. Vou enfiar aqui no cantinho. Vamos ver se esse aqui encaixa aqui. É diferente, né? Eu vou tentar arrumar outra gavetinha igual essa depois. Aí depois eu vou ajeitar melhor. Aqui eu vou tentar botar os líquidos, entendeu? Tô tentando separar assim. Tem mais um pequenininho aqui da Becca. Ai, que lindo esse, gente. Por que que eu não uso? Aquela pessoa que nem sabe o que tem. Aqui só tá um da Dior. Agora o outro tá na minha... O rosinha tá na minha necessaire. Que depois eu vou guardar aqui também. Esse dali não tá dando certo aqui. E olha, tem dois pequenininhos da Glowish aqui também, que a Jéssica me deu. Até que eu tirei bastante. Que orgulho! Basicamente sobraram os líquidos, gente. Que eu vou colocar aqui. Tentar colocar eles assim de pezinho. Da BM Beauty eu vou ficar com esses dois, tá, gente? Até porque esse aqui é meio parecido. É, eu vou ficar com esses dois aqui e vou dar o terceiro. Vou tirar um cremoso da Vizela. Nunca me desfiz das coisas da Vizela, gente. Agora eu preciso de um pouco de paciência pra conseguir desfazer. Como eu sei que isso aqui não vai encher, eu vou tentar deixar esse aqui aqui só pra manter os outros de pé. Aí eu coloco alguma coisa pequenininha aqui depois. Eu sempre deixava dentro daquele potinho ali, tipo, coisas que não eram blush que ficam lá nas gavetas de lá pra ficar mais fácil de eu pegar. não ter que levantar quando eu estivesse maquiando aqui sem separar os produtos. Tipo assim, por exemplo, um iluminador. Eu sempre deixo um aqui e tal pra depois que eu terminar de fazer o Organiza eu vim aqui limpar. Porque se eu for fazer isso agora, gente, eu não termino de arrumar essas gavetas. E minha gaveta ainda ficou cheia, mas ficou bom. Tipo, não tá aquela bagunça que tava antes. E olha o tanto que eu tirei de coisa. Uh! Tô orgulhosa. Deixei até uma malinha aqui do lado pra ir colocando dentro. Agora vamos ver o que é possível, gente? Isso aqui é minha gaveta de pó e primer, tá? Também tá bem cheia, ó. Bem cheia. Aí eu vou tirando, vou colocando aqui no chão. E aí eu vou tirar tudo daqui e vou ver o que que eu vou ficar e o que que eu não vou ficar, tá? Tentar diminuir isso aqui também. Essa caixinha, não sei se vai durar porque ela manchou de pó e eu taquei. E eu esqueci que ela era de papelão, gente. Taquei, é... produto aqui dentro e molhei mais ainda. Mas enfim, em relação a primer, eu vou optar por ficar só com os mais chiquezinhos assim, sabe? Que eu tenho da Yves Salohan. Tenho dois aqui da Yves Salohan. E esses que eu realmente gosto, tipo o da Tasha. Vou ficar com esse da LF Pro, gente, porque eu acho que ele ajuda bastante, tá? A fixar a maquiagem. Mas até o meu farsalho eu vou tirar. O da Hair Beauty, que é luminoso. Eu vou tirar esse aqui da Pixi, porque eu tenho outro igual que eles me deram. Eu vou ficar com esse aqui da Lancome, que ele é hidratante. Aí tem um pititico aqui da Fenty Beauty. E esse da Revlon, que é um protetor solar. E vou ficar com o meu normal da Revlon, tá? Eu acho que o resto, gente, eu vou tirar todos. Tem mais um pititico aqui. Os pititicos eu vou... Ah, não. Tem esse aqui da Clarins também, que eu amo. Ele é tipo o da Tasha. Agora, de resto, ó. Laura Mercier, Pearl Cosmetics. Tem uns que servem também como hidratante, tá, gente? Até o da Bruna Tavares eu vou tirar. Eu tenho lacrado aqui, ó. Esse aqui, se eu não me engano, tá lacrado. Um desses daqui da Smashbox, eu sei que tá lacrado. Todos esses daqui eu vou tirar. Esses que estão aqui em cima. Tem outro aqui da Clarins. E eu vou ficar também com o Potter Fashion, porque como ele é famosinho, gente, é bom pra gente comparar. Achei, ó, o lacrado. Tem lacrado aqui da Smashbox. Esse da Elfie aqui eu vou manter um tempinho, porque ele ainda tá viralizado, mas aí depois que sair o hype, eu vou me desfazer também, tá? Então de primer mesmo eu só vou ficar com isso. E todos esses, até esse aqui da Tarte, que eu nem cheguei a usar. É Tarte, né? Aí esses daqui eu vou tirar realmente todos, tá? Porque eu uso muito pouco primer mesmo. Esse da Bruna Tavares tá pra... Tá pra esse ano, pra vencer. Mas ele é quase que um hidratante, né, gente? Daí eu uso um hidratante mesmo no lugar. Eu vou jogar esses daqui, que esses daqui não quebra, que minha malinha tá ali do outro lado. Ó, tem Cover Gel, tem Purple Cosmetics, tem Laura Mercier, Dr. Brandt, o da Chiglan. Ai, gente, eu vou me desfazer também do da Chiglan, apesar dele ser muito bom. Ele é meio que dupe da Elfie. Eu não me lembro se eu comprei ele. Mas já fiz vídeo, já mostrei, então vou tirar tudo, tá? Olha esse, achei mais aqui na coisinha de pó. Esse aqui é super diferente, ó. Ele é gelzinho, talvez eu tenha passado só o dedo nele. Mas ele é gelzinho, conforme você... Nossa, gente, ele deixa um super blur aqui na pele. Super blur. E vai derretendo assim. Mas eu vou... Ele é geladinho, vou colocar lá também. O da Katarina Hill, o da Elfie, também vou ter que ficar, porque eu sempre comparo eles com o da Tasha, né? Esse da Make More não é primer, é hidratante, tá? Ele é um ótimo hidratante pré-maquiagem. E aí eu tô colocando aqui com os primers, já que sobrou espaço aqui nessa caixinha. Aí dos meus pós compactos, gente, eu tinha dado uma olhada já aqui por cima, e eu... E eu já tinha separado alguns e já tinha colocado no desapego, tá? Então, desses daqui, o que eu realmente vou tirar vai ser esse aqui. Na verdade, esse aqui não é nem bem um pó, né? Ele aqui meio que um iluminador. Mas ele serve como pó, principalmente pra iluminar a área dos olhos. eu vou colocar também nos desapegos. E, ó, como tem um pó da Urban Decay aqui, eu vou tirar o outro, que é a cor mais escura pra mim, eu vou colocar nos desapegos também, pra não ter necessidade de ficar com dois. Da xícla eu tenho dois pós, então eu vou escolher só um. Esse aqui é mais clarinho, né? Esse aqui é mais escuro. Esse aqui eu usei com vocês de vídeo? E o Arm Sand. Nossa, vai entender. O Arm Sand é mais escuro do que o nude. Esse aqui da parcelária dos olhos, eu vou ficar com esse e vou doar esse aqui, tá? Acabei de ver que eu tenho dois da Pur também. Deixa eu ver qual que é a minha cor. Nossa, os dois são da mesma cor. Então, eu vou ficar com um da Pur e vou doar o outro. Então, de pó compacto, eu mantive... Eu mantive Huda Beauty, Glowish, esse aqui eu nem sei que marca que é. Sorme, Sorme, Hall Glaser, Body Cache, Too Faced, Benefit, Power Cosmetics, MAC, que eu até esqueci de mostrar no meu vídeo da MAC aqui. É... Colour Pop, X-Sedo, Uau, a prova d'água da Urban Decay. E aqui eu vou colocar por cima esses que sobraram, que aqui tem alguns de farmácia, né? Cover Girl, esse aqui é da China. Eu vou doar o grande dele, mas eu gosto dos dois, mas eu vou doar um e ficar com o outro. o Infalibur da L'Oreal, Cover Girl, Bruna Tavares, NYX, Make It, Wet n' Wild e Latica, tá? Vou deixar aqui por enquanto. Agora os pós soltos que são o problema. Dermacolor, vou tentar preencher aqui com pó solto também. Eu vou tirar o pó da U2O, que eu falei, né? Eu vou tirar esse daqui da... da Ruby Kiss. Gente, eu ainda tenho pó da Playboy. Corum e Corum. Eu vou ficar com um e vou doar o outro. Vou doar esse aqui da Sarmic. Ele é muito bom, gente. Eu só tô tentando tirar o volume mesmo de muita coisa que tem aqui. Eu gosto de todos os meus pós. City Girls. Esse da Dermachem, ele é impecável, impecável, por incrível que pareça. Ele é meia prova d'água, assim, eu fiquei surpresa com ele, mas eu preciso diminuir o volume, gente. Esse pó da Face Beauty, vou, olha, sinto muito, mas eu vou ficar com ele porque ele é muito bom. Vou tirar esse da Catrice. Esse da Opi Beauty London. Eu também vou tirar. Esse aqui é tipo da Laura Mercier, gente. Vou tirar esse aqui da Milani também. E bora aqui arrumar o resto. Vou tentar deixar os das blogueiras aqui junto com esse espaço aqui que sobrou. Aí, deixei o da Drija aqui também, mas tem Mari Maria, Bruna Malheiros, LF Pro, Fran, tem um da Eola Dora lá atrás, Bruna Tavares, deixei da Face Beauty Folk também. Agora, eu vou deixar o da Ruda aqui. Esse aqui é bem rosinha, né? O da Airspon também, porque ele é grandalhão. Ai, gente, que ótimo. Eu não sei até onde gravou, né? Porque minha câmera parou de gravar sozinha e eu não vi, né? Porém, eu tirei tudo isso aqui de pó, essa parte que tá aqui em cima. Os primers eu já botei ali. Espero que a câmera tenha pegado. E aí, eu tentei não deixar dois andares aqui. Só que eu acho que na minha vida, do dia a dia, eu acho que vai ficar... É mais prático tirar a bandejinha inteira e olhar o que tem embaixo do que ficar procurando uma coisa em cima da outra, entendeu? Eu prefiro deixar essa parte mais da frente aqui, mais vazia e conseguir enxergar o que eu tenho do que deixar tudo assim amontoado. Eu tirei mais de 10 pós, então pra mim, já é uma vitória. Então, duas gavetas já se foram. Toda descabelada, gente, porque sim, estou aqui fazendo faxina. Então, se vocês querem que eu continue esse vídeo de faxina aqui, deixa aquele like, se inscreva no meu canal. Se não for inscrito, ativa aí o sininho das notificações e me sigam lá nas redes sociais, porque eu tô sempre lá conversando, batendo papinho com vocês, tá bom? Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, amanhã com a continuação desse V daqui. Um beijãozão enorme pra vocês e fiquem com Deus!